No Vale do Aço, outro acidente foi registrado, dessa vez no trecho da BR-381 em Ipatinga, segundo a polícia, uma moto envolvida no caso foi removida para o pátio credenciado, por estar com a documentação irregular desde 2020. A Gisele vai falar sobre isso. Nico, o motociclista deste acidente estava trafegando pela BR-381, aqui bem atrás de mim, olha, e sentido a Coronel Fabriciano, quando um veículo que estava atrás dele freou repentinamente e bateu na traseira da moto. Nico, este motociclista teve ferimentos leves ali, inclusive até dispensou o atendimento médico no momento e ele disse o seguinte, que o motorista do carro chegou a descer, fotografou tanto ele quanto a motocicleta e disse a seguinte frase para o motociclista, eu estou fotografando e eu não tenho tempo para estes problemas. Foi segundo, esse foi o relato que o motociclista passou para a polícia e depois disso o motorista do carro fugiu. Antes de fugir, porém, o motociclista também conseguiu fotografar a placa do carro, mas o motorista infelizmente ele não foi encontrado. E como eu já disse, né, Nico, como este motociclista teve apenas ferimentos leves ali, porque ele caiu, ele dispensou o atendimento médico. Agora a polícia vai ficar aí procurando por este motorista que fugiu do local do acidente. Volto com você, Nico. É uma coisa que está lá no Código de Trânsito Brasileiro, né, dever de quem é habilitado, né, quem conhece as regras de circulação, sabe que tem que... Aconteceu um acidente? O acidente, ninguém programa acidente. Tem que ficar no local, prestar os clarecimentos para a polícia, para a perícia, né. Se tiver alguém que tenha machucado, tem que chamar o SAMU ou o Bombeiros, em alguns casos, né. É, indenizar quando tem que indenizar e por aí vai, né. Mas com a placa é fácil localizar, né.